Hello turminha do sexto ano, tudo bem por aí? Nosso vídeo de hoje será em um formato um pouco diferente do que a gente tem feito, tá? Nos outros vídeos a Tietchan tem trazido pra vocês a parte gramatical, a explicação dessa parte. Hoje eu vou trazer a explicação das atividades pra vocês. Por que, Tietchan? Porque agora a gente começa um novo capítulo, a Trip to London. O Paul, aquele amigo do Beto que mora lá em Burlington, junto com a família, eles estão saindo de Burlington, no Canadá, pra fazer uma viagem de turismo pra Londres. Então, nós veremos toda essa parte turística, a parte de vocabulário, a interpretação de texto, todos juntos, tá? Então, vamos lá. Deixa eu preparar aqui pra eu ir junto com vocês. Então, vamos lá. Página 66, page 66. London is the capital of England and the United Kingdom. There are a lot of places to visit there. Test knowledge about London. Take the answer you think is correct. Bom, Londres é a capital, na Inglaterra e do Reino Unido. E existem muitos lugares lá pra se visitar. Nós vamos testar agora o seu conhecimento sobre Londres. Você vai marcar a resposta que você acha correta. Depois que a gente marcar tudo, eu dou a resposta pra vocês, tá? Número 1. Madame Tussauds is... O Madame Tussauds é... A. A toy store, uma loja de brinquedos. B. An art gallery, uma galeria de artes. C. A wax museum, um museu de cera. D. A shopping mall, um shopping center. Marca aí o que você acha. Ainda não vou dar a resposta. 2. London Eye is... A shopping mall. O London Eye é... Um shopping center. B. A panoramic giant ferris wheel. Uma roda gigante panorâmica. C. A metro station, uma estação de metrô. O D. A hospital, um hospital. 3. 3. The National Gallery is... A galeria nacional é... A. An art museum, um museu de arte. B. A natural history museum, um museu de história natural. C. C. A science museum, um museu de ciência. O D. A library, uma biblioteca. E aí? Será que você está manjando de Londres? Vamos lá. Número 1. Madame Tussauds is... Let her see a wax museum, um museu de cera. Que não é só famoso também em Londres, mas em vários lugares do mundo. Tá? Número 2. London Eye is... Let her be a panoramic giant ferris wheel. Uma grande panorâmica roda gigante. E número 3. The National Gallery is... A. An art museum, um museu de artes. Tá? Bom. Aqui, vamos ver. Vocês acertaram muito? Erraram tudo? O que acontece? A gente vai ver muito sobre Londres agora. Esse pre-reading é pra você dar uma olhada na página seguinte sobre a história. Dar aquele skimming. O que é o skimming, teacher? Olhar por cima do texto. Dar uma olhada ali nas conversas. Não ler uma por uma. Dar uma jogada assim de olho. Ver mais ou menos sobre o que se trata. Esse é o início de a gente aprender como se faz uma interpretação de texto. Tá? E aí, ele pede pra você responder aqui. Eu não vou ficar falando... Eu vou só dar as frases. Depois vocês vão completando. Tá? E aí, assiste esse vídeo quantas vezes precisar. Who are the people? Quem são essas pessoas? B. Where are they? Onde elas estão? O que elas estão pesquisando na primeira figura? Para onde elas estão? O que elas estão pesquisando na primeira figura? Who wants to go to Madame Tussauds? Quem quer ir para o Madame Tussauds? Who are hungry? Quem está com fome? E a última. Where is the family going at the four o'clock? Onde a família vai às quatro horas da tarde? Então, vamos ver o texto. Esse texto ficou assim, mais escurinho. Para a teacher que está sem óculos, poder enxergar melhor para ler com vocês. Porque se eu colocar o óculos, aí fica refletido. E fica ruim. Então, eu tive que dar uma forçada na cor aí, para eu conseguir enxergar. Velho, né? Fazer o quê? Então, vamos lá. Paul and his family are on vacation in London. They are very excited planning the day. Read and listen. O Paul e a família dele estão de férias em Londres. E eles estão muito ansiosos, muito animados, planejando o dia deles. Então, vamos lá. Aqui nós temos o Paul, o pai, a mãe e a irmã dele. Ok? Então, vamos lá. Let's have a quick look at the tourist guide. Today we have time to visit only two places. It's too late. Vamos dar uma olhada rápida no guia turístico. Hoje nós temos somente tempo para visitar dois lugares. Está muito tarde. Aí a irmã do Paul fala. Ok, Dad. It's my turn now to choose the places. Let's see. The National Gallery and Madame Tussauds. Tudo bem, papai. É a minha vez de escolher os lugares. Deixa eu ver. A Galeria Nacional e o Madame Tussauds. Aí o Paul fala. Madame who? Madame quem? Madame Tussauds. Madame Tussauds. Madame Tussauds. What do you spell that? Como você pronuncia isso? Como você soletra isso? T-U-S-S-A-U-D-S. Tussauds. Are you sleeping or what, kiddo? T-U-S-A-U-D-S. Tussauds. Você está dormindo ou o quê, moleque? No, Miss Nose Best. Nada. A senhora sabe tudo. Ok, ok, guys. Stop fighting. And don't be rude to each other. Say sorry right now, please. Bem coisa de mãe. Tudo bem, tudo bem, garotos. Parem de brigar. E não sejam rudes uns com os outros. Diga desculpa agora mesmo, por favor. Sorry, Paul. Just kidding. Desculpa, Paul. Estava só brincando. That's ok. Sorry, too. But what can we see at the Madame Tussauds? Tá, tudo bem. Desculpa também. Mas o que podemos ver no Madame Tussauds? It's a wax museum, Paul. É um museu de cera, Paul. We can see models of many famous peoples. They look very real. Alright, folks. Time to go now. Nós podemos ver vários modelos de pessoas famosas. Eles parecem muito reais. Tudo bem, amigos. Hora de ir. But, Dad, it's long time. I'm hungry and I'm not interested in a wax museum. I think it's boring. Let's eat something, please. Mas, papai, é hora do almoço. Eu tô com fome. Eu não tô interessado no museu de cera. Eu acho isso chato. Vamos comer alguma coisa, por favor. It's not boring. Não é chato. Well, I'm hungry too. Patrick, take Jessica to Madame Tussauds, please. Paul and I will have a quick snack and meet you both at the National Gallery at 4 o'clock. How about that? Bem, eu tô com fome também. Patrick, leva a Jessica até a Madame Tussauds, por favor. O Paul e eu iremos comer um lanche rápido. Encontramos vocês numa galeria de artes, na Galeria Nacional, às 4 horas. Tudo bem? That's okay with me. See you later. Tá tudo bem comigo. Vejo vocês mais tarde. Thank you, Mom. Bye, Dad. Bye, Jessica. Have a good time at Madame Tussauds. Obrigado, Mamãe. Tchau, Papai. Tchau, Jessica. Tenha um bom passeio no Madame Tussauds. E a irmã, como sempre, mais velha, hum, pra ele. Então, quer dizer assim, aqui já teve uma conversa entre a família sobre o que eles iriam fazer ou o que eles farão agora. Bom, no exercício 3, vocês escreverão T pra verdadeiro, F pra falso, NM pra not mentioned, não mencionado e as frases que forem falsas, vocês reescreverão na forma correta. O Useful Language, vocês procurarão no dicionário, ou até se for melhor, pelo texto e pelo aquilo que eu disse, colocar aqui, how do you say these expressions in Portuguese, como você escreve essas expressões na língua portuguesa, tá? No exercício 4, vocês olharão a foto da família do Paul e escreverão pelo menos 3 frases, usando o genitivo case sobre família. Então, ó, father, son, Patrick, Paul, mother, daughter, M, Jessica. Do tipo, Paul is Patrick's son. O Paul é filho do Patrick. Por exemplo, M é o nome da mãe, né? Então, M is Paul's mother, tá? Jessica is Paul's brother, ok? Usando o genitivo que nós já trabalhamos. Aqui aparece alguns lugares pra se conhecer em Londres. Então, aqui o primeiro, Buckingham Palace. Uma das residências oficiais da rainha Elizabeth, né? Da família real, né? Aqui é onde se trabalha. Ela não é a casa principal dela, né? Tem mais umas três ali, tá? Aqui é onde ela tem um encontro com os políticos, né? Pra decidir sobre a Inglaterra. Aqui embaixo, The London Dungeon, é uma... É um tipo de museu, mas que trabalha histórias... Como eu posso dizer? As histórias de Londres, pelo lado negro das histórias. Sabe? Essas histórias inventadas de terror. Aqui aparecem algumas. É meio pesadinho, tá? O Hyde Park, que é um parque como se fosse o parque do Iberapuera aqui, ou Central Park, New York City. Ele é um lugar onde as pessoas passeiam, fazem piquenique, se reúne bem no centro de Londres. The Natural History Museum é um museu natural de história. Ele lembra muito do filme Uma Noite no Museu, só que aquele é o Museu Natural dos Estados Unidos. Esse é a mesma coisa, só que em Londres. Desculpa. The London Eye, que é essa montanha... Essa montanha russa não, Ana Paula. É uma roda gigante. Essa roda gigante, ela dá a volta 360 graus em meia hora, tá? São cápsulas que cabem até 30 pessoas, e que você consegue ver toda a cidade de Londres dentro dela. The National Gallery, aquele lugar onde a família do Paul vai se encontrar depois, que é a Galeria Nacional, onde tem várias pinturas de pintores europeus famosos, tá? The Peter Harrison Planetarium, ou Planetário Peter Harrison, onde você pode aprender um pouco mais sobre estrelas e planetas. E o Madame Tussauds, que é um Wox Museum, um museu de cera, onde tem várias personalidades conhecidas, famosas, em que as pessoas vão lá visitar. E assim, é assustador a semelhança. Às vezes você vê assim, você não sabe se é uma pessoa mesmo que está parada, ou se é um boneco de cera. Vale a pena assistir alguns vídeos conhecendo ali dentro. Todos esses lugares que eu falei para vocês, tem vídeos mostrando no Google, tá? Procura no Google, procura no YouTube. Aparece várias visitas ali dentro. É lindo, é muito legal. Bom, o próximo exercício, o que vocês farão? Nós temos aqui esses lugares, Buckingham Palace, Madame Tussauds, The National Gallery, The Peter Harrison Planetarium, The London Dungeon, Hyde Park, The London Eye, The Natural History Museum. Aqui existem as letrinhas de frases do que você pode fazer ali. E aí você vai ver a explicação e ver qual é o lugar. You can see images of many sports, music and movies, celebrities. Você pode ver imagens de muitas celebridades do esporte, da música e do cinema. Então, você vai procurar aqui qual é a letra. Eu vou dar a dica, ó. Madame Tussauds, é esse. Então, você vai pegar a letra B e colocar ali. Agora, o restante você faz, tá? E o dois, Choose a place you would like to visit and justify your choice. Você vai escolher um desses lugares que você gostaria de visitar e o porquê. Difícil? Não. Foi super legal, né? Pesquisem sobre esses lugares. Quem sabe comecem a fazer um planejamento sobre futuras viagens. juntar uma graninha pra conhecer Londres. O meu sonho de consumo. Acho que a gente podia montar uma excursão pra nós irmos conhecer Londres todos juntos. Eu acho justo. Treinávamos inglês e conhecíamos lugares incríveis. Não é? Então, that's all, folks. See you next class. Kisses, kisses. See you later, dolligator. Tchau, tchau. Tchau, tchau.